Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Build Battle, junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike, junto com o moço Autente Fala galera, aqui é o moço Autente, junto com o moço Jotinha Fala galera, aqui é o moço Autente, junto com o moço Jotinha E aí povão E galera, no vídeo de hoje a gente tava jogando Build Battle aqui com a galera que vocês tão vendo aqui na intro E dessa vez a gente jogou com dois temas, sendo o tema videogame e o outro tema era boliche As partidas ficaram muito legais e bem engraçadas Então se você gosta de Build Battle, deixa aí um favorito, confira o canal dos participantes na descrição do vídeo E também confira a playlist pra ver vários e vários outros episódios de Build Battle, né moço? Isso mesmo galera, então bora pro vídeo, tchau! Tchau! Começou então galera, o nosso primeiro tema é videogames Então deve ser Xbox, Nintendo Wii, Playstation, aquela coisa aí que todo mundo gosta, né galera? Galera, de videogames eu sou perito, hein, queria dizer nada Caraca, eu só quero falar que eu vou fazer aquele Mega Drive que eu jogava todos os dias de pré-escola, né velho? Galera, eu queria dizer pra vocês que quem inventou o videogame foi o meu tio em parceria comigo, né? Então... Duvido! Ah, tô por isso que é muito ruim, né? O que? Ah! Nossa! Caraca, cuidado, hein! Sou mal mesmo, sou mal mesmo, sou mal mesmo, sou mal mesmo, hein! Sou mal, sou mal mesmo! Ih mano, eu ainda quero falar que eu vou fazer o meu Xbox jogando Minecraft, mano! Ô, eu tô confiante, hein, tô confiante que isso aqui vai dar certo, hein! Eu tô comprando muita preciosa, hein, de sete mil anos que eu fiquei pensando, hein, o que que eu ia fazer? Como que você pensou os sete mil anos que o sistema recebeu agora? Ih... Já sabia o que o futuro! Ah, entendi, então! O Mike voltou pro passado pra fazer o tema! O Mike é aquela pessoa que quando você estiver tomando banho, ele estará atraso, mano! Ih, eu tô de casa! Ih, isso é verdade mesmo! Eu vou botar carinho! Olha, galera, ainda bem que eu não sei disso não, hein! Ainda bem que eu não sei disso não! Ó, eu vou fazer aqui o conteúdo completo, galera! Não vou fazer só uma coisa aqui, ó! Eu acho que quem tá vendo o meu vídeo já entendeu o que eu vou fazer aqui, né, galera! Fazer a mesa, depois eu vou fazer uma TVzinha, um cabo ligando, fazer a coisa funcionar mesmo, né? Vai ficar mais original, ó! Rapaz, então vai ficar um coco... Oi, caraca, mano, os caras, ó! Os caras tá bravos, hein! Põe os sonhos na frente, fi! O meu não é videogame, não! Eu não sei bem o que eu vou fazer! Vamos ver, então! Eu tenho uma dúvida! Qual foi o primeiro videogame que eles já tiveram? Tipo, assim, o primeiro videogame... Pô, eu ganhei o primeiro videogame e tal! Minha infância, eu vou contar minha infância aqui pra vocês! Eu nasci, meu pai tinha... Tipo, aquelas... Não, eu nasci num trator, seu pai era um trator! Todo mundo sabe disso! Não! É, Mike, comprovamos que você nasceu num trator, velho! Não adianta ligar, velho! Meu pai tinha tipo aquelas lan houses, tá ligado? Que era de videogame! Daí eu sempre fui cercar videogames! Chopper Nintendo, Mega Drive... Foi meio que passar nas gerações, assim, tudo mais! Essa é a sua história? Eu achei que seria uma coisa mal triste! Ele encheu a boca pra falar, tá ligado? Minha infância, ela foi rodeada por videogames, tá ligado? Você quer dizer isso, né? Só isso! O meu primeiro videogame foi aquele Mega Drive, velho! Que eu voltava da escola, cara! Já na seca pra jogar! Já no Sonic, já, né? No Sonic, só! O meu tá ficando muito bom! Oh, o meu tá ficando legal também! O meu primeiro videogame, pra ser sincero mesmo, foi o Dreamcast! Quem lembra do Dreamcast? Nossa, o Dreamcast é o melhor videogame que tem, filho! Não, não lembro! Você não lembra do Dreamcast? Ele tinha gráfico! Eu não lembro como é que é! Eu posso saber como ele é, mas não lembro o nome! Eu jogava Rayman no... Nossa, eu também! Peraí que eu também jogava Rayman! No Dreamcast, mas o meu era o demo! Daí eu ficava jogando a mesma fase 600 bilhões de vezes! Nossa, eu faz isso também, hein! Eu jogava um que tem um contra! Eu só dando a vision lá, do Bom Dia e Companhia, mano! Eu jogava um que tem um contra! Ninguém jogou, valeu! Não, mas é sério, velho! Jogo melhor que Sonic, mano! Na minha infância não existiu, velho! Eu chegava, voltava da escola, mano! Era Sonic, velho! Eu só pensava em Sonic, mano! Sonic's Love, Sonic's Life, velho! Caraca! O cara é apaixonado por Sonic, né? Bom, ó! Eu tô fazendo o meu aqui, ficou da hora, galera! Acho que vocês gostaram aqui, ó! Eu acho que o meu ficou legal! Bom, enfim, deve tá da hora! É, tá da hora, sim, tá da hora! Deve tá da hora! É aquela coisa, o cara tem que se confirmar que tá legal! É, tá legal! É, dá pra levar, né? Dá pra levar! É, ficou um cocô, mas tá indo, né, velho? Ficou um pum... Não ficou um cocô! Mano, é bom quando fica um cocô, não fica um pupão, né, velho? É, fica aquele pupinho, né? É, o meu ficou bom! É, fica um pupinho! Fica aceitável, né, velho? Bom, agora eu vou ter que progredir pra outra parte! O meu tá ficando muito legal! Ah, mano! Não tá igual o meu, não, moço! O meu tá ultra mega legal, então, se o seu tá legal! Nossa! Galera, o meu tá trabalhado, hein! O meu tá trabalhado aqui! Juro por tudo! O meu tá trabalhado! Deixa eu vir pra cá! Calma aí! Meu Deus, o cara acabou! Eu já sabia! Não me obriga! Não me obriga a calibrar meu super pup! O minuto é tempo suficiente, galera! Peraí, o caféado não falou qual foi o primeiro videogame dele? O mesmo, caféado? Qual foi o primeiro videogame dele? Eu falei, foi o Mega Drive! Falou? Ah, Mega Drive, hein! Acho que o primeiro meu foi o Mega Drive também, que foi! O meu não vai dar tempo! Não vai dar tempo do meu também, não! Ih, eu andrei, velho! Já era! Perdi! Perdi! Perdi também, amor, hein! Ai, galera! 40 segundos que eu tenho! Terminei já! Meu Deus! JV, para de me processar! Caraca, terminei já! De me deixar nervoso! Tô falando tudo errado agora! Ai, meu Deus do céu! Andro! Andro! Eu arrumei aqui! Fiz um videogamezão, velho! Tá, eu ia fazer a TV, não vai dar tempo, não, velho! Eu pensei... Placa! Pensei que pensei em fazer a TV, mas... Sabe o que é mais legal, mano? O meu controle é maior que o videogame! Cês vão vir, velho! O meu ficou muito legal, hein! O meu ficou muito legal! Nossa, senhora, eu fiz o controle mais simples do mundo! Meu Deus, começou comigo já! Dá a volta, hein, galera! Tá, ficou da hora, hein, Peck, hein, Peck, Gostei, hein! Ficou legal, hein, Peck! O meu controle eu fiz um sufoco, hein, galera! Não deu muito tempo, não, mas olha o meu Playstation aqui! Mas que eu joguei esse, Peck! Ô, Peck, cê fez o logo do Photoshop, é isso mesmo? O quê? Não, 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 o PS! Puta verdade, hein! Que ai, mole, mano! Olha esse controle, velho! Nossa, esse controle aqui é o controle! Nossa, hein! Caramba, eu vou dar um good, hein! Eu vou dar um good ao outro mesmo! Nossa, eu gostei desse aqui, hein, do controle do videogame que ele fez, hein! O que que é isso aqui que ele fez aqui, Tazercraft, Hashtag... Ah, nem isso que não é pra votar, não, hein, moço! Não, não, galera, a gente combinou que a gente não votaria nas pessoas, hein! Mas o que que isso significa? EM? Que que é isso, EM? Sei lá, hein! Não sei! Olha o JV! Olha o JV! Ah, não, JV! Olha o JV das Galinhas! Olha, galera, esse jogo é aquele jogo chamado Super Pump! Olha que coisa! Grande jogo Super Pump aqui, galera! Olha o meu, ó! Olha o Cretens versus o... Novo, ficou da hora! Novo, ó! Ele apelou, hein! Ele fez Xbox versus Playstation aqui, hein, galera! Mas é que tá, pelou bonito, pelo bonito! Eu peguei, deu um epicão, velho! Porque as que mereciam, hein, velho! Que que é isso? Que que é isso aqui, velho? O melhor é o meu Xbox... Legendary, Legendary... Esse... Cafeinado! Eu vou dar insert no Super Pump aqui, ó! Vamos ver se vai rodar! Pô, se é Fatman, é Super Pump, não! Que que é isso? Isso aqui é um hospital? Aquilo é máquina de videogame? Não! Tô passando mal aqui, tô passando... Ô, Pé, aqui você joga um Super Pump, nunca jogou, não, velho! E aí, galera, assim, ele me obrigou, hein! Que que é isso? Nossa Senhora... Galera, vambora, vamo voar pra cima! Não, esse aqui é pra desfilar, ó! Eu vou desfilar meu Super Pump aqui, ó! Galera, então eu estou usando o Super Pump aqui, ó! Estou usando o Super Pump bonito! Eu vou tomar... Que que é isso, velho! Nossa, legal, hein! Esse aqui eu vou dar um good! Comum, hein! Esse aqui não é aquele jogo lá do Donkey Kong que você tem que passar pelos negócios? É, esse aqui é o jogo Dragon Ball Z, pô! É o seu jogo, eu sei o que fazer, velho! Não, não, é Super Mario! O Olho do Altair! Peraí, cadê a televisão? Cadê a televisão, Altair? Não tem! Ah, não! Tem só o videogame, mano! Mas eu gostei, hein! Vou botar um good, hein! Eu gostei! O verde é aqui embaixo, errou, hein! O Mike ganhou, hein! Eu fiquei em quarto, velho! Mas ficou legal esse do Kratos vs Mastership aqui, hein! Ficou da hora! Ficou da hora, gostei, gostei! Ficou legal, hein, moço! Parabéns! Vamo pro próximo, então! Vamo pro próximo tema! Galera, o próximo tema agora é o boliche! Eu só queria falar uma coisa, galera! Ah, isso é bom! Adivinha quem inventou o boliche na Arábia Saudita? É! Com certeza no Fall Pack, né, galera! É! Com certeza absoluta! Eu tenho uma revelação de vida, velho! Eu era o maior pro em boliche até alguns dias atrás, porque eu só tomava strike no meu canal, mano! Oh, que piada ruim! Ô, galera! Pessoal, vamo fazer o seguinte! É... Todo mundo vai embora! Para de responder o Authentic aqui agora! Vamo... 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 Eu não sei o que dizer! Eu gaguejei aqui! Peraí aqui! Ninguém sabe! Ninguém sabe! Relaxa! Você não tá sozinho, não! Ninguém sabe o que responder, não! Ninguém sabe! Galera! Posso fazer um boliche portátil, mano? Eu acho que eu vou fazer um boliche portátil, hein, velho! Boliche portátil? O que é um boliche portátil? Aguarda, mano! Vocês vão ver o boliche portátil, velho! Eu vou ver o super pub, que eu já vou carregar aqui, né? Super pub portátil! O meu super pub não é portátil, não! O meu tá instantâneo já, galera! O super pub! Peraí! Eu vou fazer o boliche portátil, velho! Ô, meu tá ficando legal, hein! O meu tá ficando da hora! O meu tá ficando legal! Só que o meu, esse aqui, meu, não vai ganhar, não! O meu vai ganhar! Ô, galera, eu tô confiante, hein! Ô, eu tenho que ganhar pelo menos um na minha vida, hein! Sinceramente mesmo, hein! Vocês não tem como negar que faz tempo que eu não ganho! Galera, o backball ganha, hein! Faz tempo que eu não ganho! Esse meu aqui, sim! Se não conseguir ganhar, esse aqui, não! Deixa eu vir aqui, botar aqui! Tem que ser pra fora, porque senão vai bater na câmera! Caraca, esse aqui vai dar um trabalho do caramba, hein! A gente faz aqui, galera! A gente levanta isso aqui, ó! Ô, meu tá ficando legal, hein! Meu vai ficar legal, meu vai ficar legal! Juro por tudo! Ah, meu tá muito ruim! Um bolichão portátil, né, velho? Terminei! Terminou já? Como assim? Cara, que eu tô na correria aqui, galera! Ele já terminou! Um bolichão portátil causando, velho! Ô, fiquei triste, hein! Acho que o Dente vai querer superpupar um portátil, hein! Agora! Agora eu vou aprender a mexer com a armor stand, mano! Porque eu não sei mexer, então eu preciso ver como que controla ela, velho! Deixa eu ver aqui, aí botar aqui... Vamos ver aqui... Ô, esse aqui meu tá muito feio! Esse aqui já pode mandar embora já! Perdeu, Mike! Como se fosse o stand de pontuação... A gente volta depois... Mora o turno, mora o turno, mora o turno, mora o turno motivado, mora o turno motivado! Aqui, aqui, eu faço... Nossa, galera, tô... Ó, dois minutos restantes aqui, galera, tentando fazer! Deixa eu ver... Tá ficando da hora, tá ficando da hora, tá ficando da hora, tá ficando da hora! Ô, o meu tá ficando legal, hein! Gil por tudo, hein! O meu tá ficando muito ruim! Nossa senhora, o meu tá muito ruim! O meu é que eles fazem assim... Para de jogar isso, velho! Pelo amor de Deus! Ô, eu juro pra você! Se eu olhar o meu, você vai pensar que é o ovo da Páscoa! Não tem sentido! O quê?! Ovo da Páscoa! Ovo da Páscoa tá tenso aí! Mano, eu só não ganho do bolichão portátil, velho! Ô, o que é esse bolichão portátil, hein? Tô curioso, hein, galera! Galera, é bolichão, né? O que que... Fala as últimas palavras aí! Bolichão! Lichão! É o famoso lixão! Calma que o recalque tá batendo no bolichão portátil, porque ninguém pensou, velho! Se for por criatividade, eu ganhei, mano! Ganhou, não, ganhou, não, ganhou! Ah, galera! Vamos ver então o que vai surgir aí, né? Nossa, eu tô perdendo muito tempo! Eu queria falar nada, não! Eu devia ser mais humilde, mas o bolichão portátil veio pra ser a nova onda, galera! Veio pra ficar! Muito foi falar do bolichão portátil, mano! Muito foi criticado, mas... Quando ele apareceu, mano... Só quero ver se... Só quero ver também esse bolichão, hein! Ô, meu tá muito ruim! O meu tá muito ruim! Vamos parar por aqui, galera! Já vamos combinar assim, mano! Só pela ideia que eu tive, não vale um superpupão, mano! Vai, pode ser, porque o bolichão portátil... Bom, vamos ver então, hein! O cara tá conversando antes de começar! O meu tá ficando legal, hein! Queria dizer pra vocês, juro por tudo que o meu tá ficando legal! O meu tá ficando da hora! Tipo, o meu tá criativo, hein! Não tem como negar, não! Ah, moço! Será que você não conheceu o bolichão portátil? Quando eu ver o bolichão portátil, eu vou mudar meu pensamento sobre o que é criativo, né? Você vai falar assim, mano! Existiu o mundo antes e pós o bolichão portátil, mano! O mundo bom e o mundo ruim! Ô, mano, escolhe um animal pra estar jogando o bolichão portátil! JV! Não dava pra pôr a cabeça dele, mano! Ai, tô triste, hein! Ai, galera! Eu terminei! Ô, galera! Ô, ele obriga, né, galera! Eu acho que o JV chegou e falou assim... Falta 20 segundos! Olha, agora o JV tem razão que o meu não terminei ainda, não, hein! O meu tá muito ruim! O bolichão portátil veio pra causar, mano! O meu tá muito ruim, o meu tá muito ruim! Nossa, o meu até que ficou legal! O meu ficou legal, o meu ficou legal, galera! Aqui as bolas e tudo mais, a bola voando, ficou legal! Ficou legal, o meu ficou da hora! Que isso, mano! Nossa, eu me foquei muito! É o bolichão portátil, só que... Isso aqui é o bolichão portátil, mas é o super poop! Nossa, galera! Isso aqui é um poop, né? É um poop, vamos dizer a verdade. É um poopzinho! Joga, joga! A bola do bolichão é o super poop! O que é isso? Que que é isso? Eu tenho até mais forte! Ficou no comentário, fico no comentário! Eu vou dar um ok, galera! Mas não, eu vou dar um poop! Não ficou muito bom, não, hein, campeonato! O que é isso? Eu não entendi o que é isso ainda! É o bolichão portátil! É o bolichão portátil! É o golfe! O golfe não, do bolichão! Onde é que seria um bolichão, não? Olha, do outro lado! É o bolichão portátil! O outro lado! Galera! Galera, tem que fazer coisa subliminaria mesmo! Fez mesmo! Esse é o mocap, eu gostei! Ficou melhor do que o do cafeinado! Só que eu esperava uma coisa melhor com boiço do que só um pino, sabe? Olha! Ficou legal, hein! A pista aqui da galera entrando aqui! Você quer uma balada? É a fila da balada? Abre a porta! Vai abrir, mano! Pode entrar, pode entrar! Vamos para a galera! Esse aqui ficou legal, hein! Esse aqui ficou muito legal! Olha o autêntico JV, o cafeinado ali! Olha o cafeinado ali, ele vai lançar, ó! O que é isso? É a cerveja, mano! É a cerveja aqui embaixo! Isso aqui é a cerveja mesmo, hein! Vou dar um pulpe, hein! Fiquei sem sentido, hein! E aí, que é isso, velho! Quebrou, mano! A bola quebrou em vários pedaços! Olha o meu, galera! Vamos entrar aqui! Vamos entrar! Ah, eu gostei disso aqui, hein! Ficou criativo esse bowling! Depois você quer falar do bolichão portátil, mano! O bolichão portátil é o que há, mano! Eu gostei do do Mike, hein! Ficou legal, hein! Vamos ver esse aqui! Ah, esse aqui ficou um ok, hein! Um ok! Um ok, ok, velho! Ok! Vamos ver! Eu quero ver o do JV, que ele ficou falando aqui! Cara, o meu, o meu Minecraft, eu não consigo mais jogar! Ah, não consegue! Vamos ver, hein! Ah, não, mano! Se vocês derem good pra esse, vocês vão humilhar o bolichão portátil! É um pupim! É um pupim, mano! É um pupim, mano! Eu quero ver o bolichão portátil da autêntica! Já foi! Já foi! Já foi! Ó, o meu, galera! Ó, o do Perdi! Ó, isso não é boliche não, hein! Claro que é boliche! As bolas coloridas! Aqui é a pontuação, ó! Zero, ó! Tô com zero pontuações! O cara mandou um WTF! WTF! Ah, eu sei! Ninguém compreende minha arte, hein! Que triste! Como é que você é o cara com a boca aberta com a língua de fora? Não, né, não! Ah, depende, né! Você tem que ver com outro ângulo! O cara tá com a maçã podre do lado de uma garrafa de brinco! Bom, eu vou dar um good porque... É... É um ok, falei errado! Dei um ok! Ó, o JV! Eu não consigo ver o meu! Ah, não, JV! Cara, que é o JV! Ô, galera! Vamos dar votibano, JV! Seriamente mesmo! O meu ficou melhor que teu, aí, ô! Não, não, não! O meu ficou melhor! Agora ele não mandou o WTF com o meu, não! Ô, mentira! Mentira! O Mike ganhou! Eu gostei do seu, Mike! Ô, não! O dia é o meu! É o dia é o meu, hein! Eu achei legal do Mike, hein, galera! Ficou legal! Então, se você gostou desse vídeo, galera! Com os dois temas que foi aí! O videogame que a gente fez do Xbox, Playstation e também aqui com o tema do boliche! Desse o joinha favorito! Lembrando que o canal do JVNQ, do Authentic e do Cafeinado vai estar na descrição do vídeo! Confere lá! Se também gravam vídeos de Build Battle e outros jogos também, né, moço? Sim, galera! Então é isso! Espero que o vídeo ir atrás! Tchau!